Boa noite galera mais um vídeo do canal e nesse vídeo galera eu vou ensinar vocês como ocultar o número de inscritos no seu canal Então galera se já gostou do tema do vídeo de hoje já deixa aquele seu like Se inscreve no canal se você é novo por aqui E vamos pro vídeo galera Então pessoal muita gente que tá começando agora no YouTube ou né não tem um número expressivo de inscritos Tem pessoas que gostam de colocar né a opção ocultar o número de inscritos né Então galera vamos lá vamos fazer o passo a passo comigo Primeira coisa galera é vamos fazer pelo celular Que é bem prático também Vamos clicar aqui no grupo Chrome E aí aqui você vai colocar né YouTube.com né Então aqui galera no seu canal se você já tiver alocado Você vai aqui nos três pontinhos aqui em cima E vamos colocar na versão para computador Chegou aqui nessa parte galera você espera um pouquinho deixa carregar Dá um zoom E vai aqui na foto do seu canal E vai em YouTube Studio Aguarda mais um pouquinho para carregar E aqui galera a gente vai aqui ó embaixo E aqui embaixo galera você tá vendo ó O botãozinho aqui de configurações E aí você clica nele E aí É bom galera Clicando nele você vai aqui na opção canal Que aqui é a segunda opção Aqui galera você vai aqui ó em configurações avançadas Você vai aqui descendo e tá vendo aqui galera ó tem contagem de inscritos Aqui tem a opção exibir o número de usuários de inscritos no meu canal Se você deixar assim como tá aqui vai colocar o número de inscritos se você tirar aqui ó Ah não vai colocar a opção no inscritos entendeu Aí você clica aqui ó mas que não quer que o vídeo é como não ocultar o número de inscritos galera Aí você clica em né deixa assim Coloca em salvar Deixa carregar um pouco A página E vamos aqui galera dar uma conferida Ver se já tá aqui Certinho aqui no celular Vamos olhar aqui galera Tá vendo galera já ficou a opção oculto O número de inscritos Então galera se gostou do vídeo de hoje Se deu certo Comenta aqui abaixo no comentário Deixa o seu like Se inscreve no nosso canal E dá dicas de vídeos aqui que você quer ir no canal Até mais galera Valeu Fui